Então você vai viajar, mas tem receio de ficar preso na imigração por causa do inglês, não é? Então o vídeo de hoje é pra você. Eu vou te ensinar as perguntas mais comuns que aparecem na imigração e como dar respostas curtas e objetivas. E pra fechar, eu e você faremos uma prática pra você aprender isso de uma vez por todas e se sentir mais confiante. Então fica até o final porque esse vídeo tá muito completo. Quero falar nada não, mas eu acho que você já pode dar o seu like e se inscrever no canal, que vai valer a pena. Antes de entrar nas perguntas, eu tenho quatro dicas valiosíssimas, valem ouro mesmo, que você precisa ter em mente antes de se encontrar com o oficial da imigração. A número um é, mantenha-se calmo, porque você não tá devendo nada e você não vai fazer nada de errado. Então fica tranquilo. E o oficial da imigração só tá fazendo o trabalho dele. Número dois, faz o kiss. Kiss, que história é essa? Eu vou ter que beijar o cara, ref? Calm down, take it easy. Você não vai ter que beijar ninguém, não. Calma, kiss é abreviação pra keep it simple short, ou seja, mantenha simples e curto. O oficial da imigração, ele não quer saber a tua vida inteira. Se ele te estiver suspeitando de você, ele vai lá, acessa o sistema e investiga a tua vida. Não é esse o objetivo. Então, você vai ficar falando que tua avó faz um bolo de chocolate maravilhoso. Ele não quer saber isso. As perguntas são bem objetivas e é isso que você tem que ter em mente. Número três, chame o oficial da imigração de officer. É uma maneira respeitosa de tratá-lo e serve tanto pra homem ou mulher. Não vai chamar ele de cop não, tá? Please. E a quarta, tenha os documentos em mãos, como passaporte, reserva do hotel e nos dias atuais até a vacinação da covid, né? Então, vamos direto pras perguntas. Bom, você chegou lá, claro, você já percebeu que tem aquela fila, né? Dos citizens, que são os cidadãos, as pessoas que moram ali. E tem os non-citizens, ou até aparece a palavra visitors. É pra ali que você vai. Se não é cidadão, é visitante, vai pra essa fila. E aí, a primeira pergunta que ele vai te fazer é Can I see your passport, please? Quer dizer, eu posso ver o seu passaporte, por favor? Então, você diz, sure, here you are. E entrega pra ele. Ele pode perguntar algo da vacina. Então, ele pode falar assim, Did you get covid vaccinated? Ou seja, você tomou a vacina do covid? Ele ainda pode complementar e falar, Which one? Qual delas? E aí, você responde. Se for sim, você diz, Yes, officer, it was Pfizer. Or it was Coronavac. Outra pergunta que ele pode fazer, Where are you coming from? Ou seja, de onde você tá vindo? Ou ele ainda pode falar assim, What's your country of residence? Ou seja, aonde você reside? Em qual país? Então, simples, você fala, I'm from Brazil. I'm from Brazil responde as duas perguntas perfeitamente. Eu sou do Brasil. Uma outra pergunta bem possível, ele fala, What do you do in Brazil? What do you do in Brazil? Quer dizer, qual a sua profissão? O que você faz lá? Ele até pode falar, What's your profession? Mas ele quer saber o que você faz lá. E aí, você vai falar a sua profissão, Pode ser, I'm a lawyer, Eu sou um advogado. I'm an engineer, Eu sou um engenheiro. Vou botar uma lista de profissões aqui agora, Para vocês darem uma olhada. Ref, mas e se eu for um auxiliar administrativo estagiário, Que ajuda na folha de pagamento da Petrobras? Como é que eu falo isso? Calm down, take it easy. Lembra do que eu falei? Keep it simple short. Mantém simples. Então, é só você falar assim, I work with oil and gas. Eu trabalho com mercado de óleo e gás. Ou seja, se não souber exatamente o nome da sua profissão na hora, Fala a área de atuação, Work with education, Eu trabalho com educação e etc. E aí, se ele aceitar, ele vai falar, Ok, prossegue. Se não, ele quiser mais detalhes, Aí sim, ele vai perguntar. Aí é bom você conhecer muito bem a sua profissão. Have you been here before? Essa é uma pergunta bem comum, tá? Você já esteve aqui antes, né? Você já visitou esse país antes. Bom, se não, for sua primeira vez, É só você falar, No, officer, it's my first time. No, officer, é a minha primeira vez. Se você já esteve, você vai falar, Yes, officer, I have been here five times. Já vim aqui cinco vezes. Nossa, viaja pra caramba, né? Pra você que respondeu sim, Que já esteve lá, Ele ainda pode fazer um follow-up, né? Fazer uma pergunta sequente. Ele vai falar assim, When was that? Ou seja, quando foi isso? Aí você diz o ano. Já tá bom. Então, it was in 2019. Foi em 2019. Lembra, é pra você falar o ano, Você quebra o número do meio, tá? Então, é 2007, 2007. 2010, 2010. 1992, 1992. E se ele ainda ficar intrigado, Ele pode falar, What was the purpose of your trip? Ele falar qual o propósito, Qual era o propósito daquela viagem Quando você veio. Aí você pode falar tourism, Que é turismo. Ou business, Se for negócios. Uma outra pergunta comum, É ele falar, What's your destination? Às vezes você tá ali só fazendo uma conexão. Então, ele quer saber qual a cidade, né? Que você tá indo. Então, você falar it's no nome da cidade. Então, It's Washington, D.C. Or, It's New York, It's London. Só você falar assim. Essa pergunta é quase certa de ser feita. Ele falar, What's the purpose of your visit? Ou então, Ele pode falar assim, What's the nature of your visit? No fundo, Ele quer saber, O que você veio fazer aqui? Qual o motivo? Bom, Aí, Você tem que saber por que você tá lá, né? Bom, Se for turismo, Você fala assim, Tourism. Ou você pode falar, Among vacation. Eu tô de férias. Se for negócios, Você fala business. Ou você pode falar, Se for uma conferência, I'm here for a conference, tá? E aí, Ele pode querer fazer mais perguntas do tipo, Então, Falar, What kind of conference? Aí você explica a conferência, Dá o nome. Mas se ele não vier perguntar, Segue pra próxima etapa. Outra pergunta super comum é, How long are you staying here? Ou então, Ele fala, How long will you be staying here? Então, Assim, Quanto tempo você vai ficar aqui? É só falar o tempo, tá? Então, Sete dias, Seven days, Duas semanas, Two weeks, Um mês, One month. Basta. E naturalmente, Ele vai falar, Where are you staying? Então, Lembra lá atrás, How long? Ele quer saber duração de tempo, E quando ele fala where, Ele quer saber localização. Então, Ele fala assim, Where are you staying at? Onde é que você vai ficar? Aí você pode falar, O nome do hotel, Se eu for ficar lá no hotel, Ou, Na casa de um amigo, Você fala, In my friend's house. Ou, Sei lá, Você tem uma filha morando lá, In my daughter's house. Aí, Se ele pedir, Aí você entrega, Ele pode falar algo assim, Can I see your reservation? Aí eu posso ver a reserva do seu hotel, Já está lá em mãos, Você foi safo, Entrega para ele. Ou ele pode falar, Can I see the letter from the host? Ou seja, Eu posso ver a carta do anfitrião, De quem está recebendo você, Geralmente as pessoas escrevem uma carta, Dizendo que vai receber, Aquela pessoa em suas casas. E responde da mesma maneira, Que você fez lá, Com o passaporte. Sure, Here you are. Ele também pode, Querer saber, Se você está sozinho ou não. Então ele fala assim, Are you traveling by yourself? By yourself é sozinho. Ele até pode falar a palavra alone também. Então, Are you traveling alone? Ou seja, Você está viajando sozinho? Se você estiver sozinho, É só falar, Yes, officer. Se você não estiver, Estiver com alguém, Você fala assim, No officer, I'm with, E fala o nome da pessoa, Geralmente o grau de parentesco. Vou colocar aqui do lado, Alguns graus de parentesco, Para você aprender, Wife, esposa, Husband, marido, Sister, irmã, Brother, irmão, Father, pai, Mother, mãe, Daughter, filha, Son, filho, E por aí vai. Agora a parte da bufunfa, Eles querem saber, Se você está trazendo dinheiro, Para se sustentar, Isso é fundamental, Para você não ficar lá, E precisar do dinheiro do governo. Então ele vai falar assim, How much currency are you carrying? Ou simplesmente fala, How much are you carrying? Aí você pode falar, I have $1,000, Eu tenho $1,000, Have $1,000 and my credit card. Eu tenho $1,000 e o meu cartão de crédito. Se você estiver com dúvidas sobre números, Eu tenho um vídeo aqui, Vou botar agora no card, Para você poder verificar lá, Aprender os números. É um vídeo muito completo, Para você aprender de uma vez por todas, Como falar todos os números em inglês. Eu te ensino contar, Do zero até o bilhão. Então, Você vai ficar bem tranquilo, Com relação a números. Você, Lá atrás perguntou, Está ficando no hotel, E que você também está viajando sozinho, Ele pode querer, Saber se, Tem alguém lá que está no país que você conhece. Então, Ele fala assim, Do you know anybody here? Você conhece alguém aqui? Aí, Se for não, No officer, Se for sim, Yes officer, E provavelmente vai perguntar quem, Ele vai falar who, Ou seja, Quem, Aí você vai falar uma pessoa, Pelo grau de parentesco, So, My mother lives here, Minha mãe mora aqui, My daughter lives here, Minha filha mora aqui, And so on. E eles geralmente fecham com essa pergunta, Do you have anything to declare? Você tem algo a declarar? Vai falar, Yes officer, I have drugs in my bag, Eu tenho drogas na minha mala, Claro que não, Doideiro, Então, É simples, No officer, E acabou. Aí você vai ver ele pegando carimbo, Batendo seu passaporte, E falar assim, Welcome to the United States, Welcome to England, Welcome to Australia, Welcome to Canada, Welcome, Bem-vindo. Pronto, Muito bom, Aprendeu? Claro que não, Claro que você não aprendeu, Você só ouviu, Agora é a vez de praticar, E aí sim você vai aprender, Então não sai do vídeo, A maior burrada é você sair desse vídeo agora, Vamos para a prática, A prática é bem simples, Vamos fazer o seguinte, A minha fala é a do balão rosa que aparecer, E a sua é do amarelo, Vamos no tempo certinho, Let's go! Good evening, Good evening, Can I see your passport, Please? Thank you, Did you get COVID vaccinated? Which one? Where are you coming from? Brazil, What do you do in Brazil? Have you been here before? Hmm, What is the purpose of your visit? How long are you staying here? Hmm, Okay, Where are you staying at? Can I see your reservation, Please? Okay, Thank you, How much are you carrying? Do you have anything to declare? Okay, So, Welcome to the United States! E para você que ficou até aqui, Uma dica bônus sensacional, Primeiramente, Volte esse vídeo quantas vezes você precisar, Para você praticar, Lembre-se, Practice makes progress, E eu também recomendo que você utilize a técnica shadowing, Se você não sabe do que eu estou falando, Não conhece essa técnica poderosíssima para você falar inglês, Tem um vídeo meu aqui no card, Que eu não só explico para você a técnica, Como eu boto ela em prática, E aí você pega vídeos de oficial de migração, Ou até cenas de filme que tem ali oficial de migração, E faz a prática da sua fala, Isso vai te dar confiança, Vai te fazer melhorar muito no seu inglês, Você vai aprender, E vai ser tudo tranquilo, Eu não te falei que o vídeo valeria o seu like, A inscrição do canal? Ótimo, Então, Vou deixar mais dois vídeos aqui para você maratonar o meu canal, Aprenda inglês uma vez por todas, E as técnicas de aprendizado, E por hoje é só, Que se esqueça, Hugs, hugs, Be sharp!